As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais continuam nesse momento, trabalhando a ocorrência que aconteceu aqui nas imediações do retiro de chalé, onde depois de um deslizamento de terra, houve infelizmente a condução de um veículo aqui para o interior do condomínio. Dentro desse veículo existiam cinco pessoas, das quais duas crianças e infelizmente todos os cinco ocupantes, eles não sobreviveram. Esse veículo estava desaparecido desde as 15 horas de sábado. A última posição vista desse veículo era no posto de pedágio de Itabirido. E após passar no posto de pedágio de Itabirido, segundo os relatos dos familiares da vítima, o motorista, devido à interdição da BR-040, teria pegado um desvio aqui pela região do retiro de chalé e nesse momento ele teria sido atingido por essa onda de terra que acabou trazendo o veículo para cá. No momento, os militares do Corpo de Bombeiros fazem a retirada do último corpo, bem como a recuperação dos objetos e pertences pessoais que estavam no veículo.